É, meus amigos, pra quem tava aguardando aí alguma novidade da Netherrealm, principalmente com relação aos 30 anos da franquia Mortal Kombat, nessa terça-feira teve uma boa surpresa aí, porque eles fizeram sim um anúncio especial para essa marca dessa franquia deliciosa que a gente tanto ama, e é sobre isso que nós vamos conversar aqui no canal. Eu vou mostrar pra vocês esse anúncio, que foi um arcade aí, com Wi-Fi, pra gente poder jogar online, com muitos jogos da mídia e tudo mais. E além disso, além de passar as informações sobre esse anúncio pra vocês, discutir um pouquinho aqui, será que é só isso mesmo, cara? Será que a gente não vai ter mais nada relacionado aos 30 anos? Saudações, Denise, eu sou o Caio Nobre, hoje eu estou somente só aqui, porque o horário meio do Alan não bateu pra poder fazer essa gravação e tal, então hoje é somente eu para poder passar essas informações pra vocês. Já aproveita aí pra poder deixar o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, galera. Deixa eu trocar a minha tela pra gente poder começar a ver esse negócio aqui. Primeiro de tudo, antes da gente passar pras informações, nós temos um videozinho que eles liberaram pra gente aí, mostrando o anúncio, o que que é, algumas imagens e tudo mais. Então a gente vai ver primeiro esse vídeo aqui com esse anúncio, ver o arcade e tudo, e depois a gente passa pra parte ali das informações, beleza? Vamos lá, então. O áudio já tá aqui devidamente ajustado. Simbora! Arcade One Up. Essa musiquinha do Mortal Kombat, mano, é muito da hora, né? Pô. Ó, 30 anos aí, ó. Aniversário de 30 anos. Uma arte autêntica. Cara, olha que da hora, velho, esse arcade. Nossa, velho. Ah, saudade dos meus tempos de fliperama. Ó, o porta-moedas ali moldado. Todos os jogos ali, ó. São 14 jogos. Ó, Wi-Fi Connectivity. Ou seja, a gente vai poder conectar online ali, pá, pra poder jogar com a galera. Ei, Mortal Kombatzão clássico, rapaz. Que negócio bonito, hein, mano? Nossa, a arte tá muito bonita, né, pessoal? Olha só. Olha isso, mano. Aí, ó. Mortal Kombat, 30 anos de aniversário. Legacy Edition. Assim, sendo bem sincero, mano. Eu, particularmente, gostei pra caramba desse anúncio. A única coisa, assim, minha única ressalva com relação a isso é o preço de um negócio desse aqui dentro do Brasil. Eu não vi se foi liberado o preço ainda e tal. Mas imaginem quando é que vai custar um negócio desse aqui, mano. Mas, assim, pessoal. Muito legal eles terem feito esse arcade aí. E principalmente agora com conectividade Wi-Fi e tudo pra gente poder jogar esses jogos aí com outras pessoas, entendeu? E a gente vai ter não só Mortal Kombat como outros games ali também pra gente poder curtir e se divertir e tudo. E agora, vamos passar pra parte aqui das informações, ó. Deixa eu até trocar novamente a tela, ó. Eu já deixei separado aqui a parte de recursos e especificações. Se liguem nisso aqui, ó. De Scorpion a Sub-Zero, a Jax, a Milena. É hora de aperfeiçoar aqueles movimentos finais, que é os Friendships, Baybeds e tudo. Contra oponentes pessoalmente ao seu lado ou remotamente de sua própria máquina de jogo Legacy, que é o Legacy Edition no caso, né? O arcade eles mostraram ali pra nós. Este fliperama em casa tem um toque Super B com uma linha de 14 jogos em um lindo gabinete que inclui um espelho e uma marquise iluminada combinando. Sim, 14 títulos. Mortal Kombat, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, UMK 3, Tobin, Rampage, Jost, Wizard of Wars, Gauntlet, Rootbeard Tapper, Defender, Bubbles, Paperboy e Klax. Tudo incluído. Ou seja, além de Mortal Kombat, a gente vai ter outros joguinhos aí pra gente poder aproveitar também. Mude para qualquer jogo incluído à vontade com menus de tela fáceis de navegar. Ah, e além do Wi-Fi Live, veja como suas pontuações mais altas se comparam com as tabelas de classificação de Wi-Fi Online. Jogos de arcade icônicos. Imagens da cultura pop que resistiram ao teste do tempo. Nostalgia que transcende gerações. Chamamos isso de edição legada por uma razão. Muitas razões, no caso, né? Eles fazendo referência aí aos vários jogos que a gente tem nessa edição do arcade, que é muito da hora. E aí, cara, eles trouxeram aqui algumas especificações em termos de recursos que a gente vai ter nesse arcade. Se liguem. Wi-Fi Online pela primeira vez em uma máquina de jogo arcade 1UP Mortal Kombat, riser personalizado, letreiro luminoso, porta de moeda moldada e inclui 14 jogos midway clássicos. Muito da hora isso daqui, cara. Aqui eles estão dando algumas especificações com relação a dimensões, volume ajustável e tudo mais. E aqui, meus amigos, eles trouxeram algumas imagens do arcade em si pra gente poder dar uma olhada ali na confecção dele, na arte. A gente teve um vislumbre ali no trailer, mas aqui com a imagem a gente consegue reparar melhor nos detalhes, entendeu? Esse dragão do lado aqui, mano, com o símbolo do Mortal Kombat ficou foda pra caramba. A gente passando um pouco mais aqui, a gente tem a entrada de moedas, ó. Midway Classic Arcade aqui também. Totalmente feito assim com arte de Mortal Kombat, lindão pra caramba. Os botões arcade aqui com o controle. Olha essa telinha, mano, pô. Uma telinha maravilhosa. Olha tempos de infância que não voltam mais. E na próxima imagem aqui a gente tem um vislumbre dela de frente. Um vislumbre um pouco mais próximo aqui da tela também pra gente ver, ó. Dos controles e tudo. Muito interessante, muito foda. Olha só como é que tá essa disposição aqui dos botões e tudo. Tem até aqui os textinhos, mano, em cada um dos botões no controle também. Então assim, cara, é um capricho muito grande por parte dos caras aí pra poder fazer esse arcade em comemoração aos 30 anos da franquia Mortal Kombat. Mas eu acho assim, um ponto importante que eu acho que muita gente deve tá pensando, inclusive eu pensei também ao ver isso daqui, é o seguinte, deixa eu até voltar a minha tela aqui pro normal. Será que vai ser apenas isso daqui em comemoração aos 30 anos de Mortal Kombat? A gente já tava esperando que alguma coisa viria, entendeu? A gente já discutiu isso várias vezes aqui em vários vídeos no canal, que eles não iriam deixar essa data passar em branco. Eles iriam fazer sim alguma coisa. E eles fizeram. Eles vão lançar uma edição especial de um arcade em comemoração aos 30 anos da franquia com todos os jogos clássicos e a possibilidade de você conectar o Wi-Fi e jogar com outras pessoas aí. Mas aí eu fiquei matutando, mano. Será que eles vão fazer apenas isso daqui em comemoração a esse aniversário da franquia? Três décadas aí de existência de Mortal Kombat? Eu acho que eles ainda podem estar planejando alguma coisa interessante pra nós em termos de jogos, porque sim, isso daqui é muito legal, sim, cara. Mas em termos de acessibilidade, principalmente financeiro, pra gente aqui no Brasil, como eu disse lá no início do vídeo, eu não sei quanto que tá custando, qual vai ser o preço desse negócio aqui no Brasil. Eu só sei que não vai ser barato, cara. E não vai ser qualquer pessoa que vai conseguir ter esse negócio. Então, eles podem sim estar pensando em alguma coisa pra esses 30 anos também que seja, digamos, mais acessível pra toda a comunidade de Mortal Kombat. Algum jogo clássico refeito aí, como a gente tem visto e trouxemos vídeos aqui no canal pra vocês desse Mortal Kombat Trilogy aí feito pelo iBalistic, não sei, cara. Eu só acho, na minha humilde opinião, tá? Eu posso estar errado aqui, que eles estão ainda planejando alguma coisa a mais pra esses 30 anos. Não vai se resumir somente a esse arcade one-up aqui com os jogos clássicos, não. Mas assim, cara, que essa novidade, ela foi muito bem-vinda e eu achei muito da hora. Eu gostaria demais de ter um negócio desse aqui no meu quarto. Com certeza, eu gostaria. E, obviamente, eu quero saber agora de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. O que vocês acharam, mano, dessa novidade dos 30 anos de Mortal Kombat, desse arcade aqui? Se vocês têm interesse de comprar, se vocês vão adquirir esse negócio aí mais pra frente. Se alguns de vocês aí acham que não precisava disso aqui. Deixa aqui embaixo nos comentários suas opiniões. Eu vou adorar ver aí de cada um. E não se esqueça, novamente, de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais e vamos, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho